Fala galera, aqui quem fala é AkiGamer, trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje galera, vamos estar trazendo aqui mais um episódio de Brawl Stars E como vocês viram mano, vem a nova atualização e agora a gente tem O do Caça Estrela Solitária e um evento que vai ter ainda, né, se não chegou ali Mas é um evento onde a gente tem que dar bastante dano no Robozon E hoje a gente vai estar jogando aqui o Caça Estrela, como é o primo remodelado Toma, corre, 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 corre Eu estou na liderança Vem então, Magalhães Vem então Vem não, vem não, vem não, vem não Que? Morreu O Tarpon que eu A maioria dos caras que usa Shedder é porque não sabe jogar, mano Estou falando da maioria, não estou falando que todos Os caras usam, porque a Shedder é muito apelona, deveria ser nerfada Estou na liderança Cadê a galera? Caramba, eu não estou mais na liderança Agora é o Code que está na liderança Pouco tempo que tem, mano Droga Muito pouco tempo que tem, mano Deveria ter mais tempo esse mod aqui, meu Nossa, vamos jogar de novo Vai, bora É legal esse mod, eu gostei Dele Tem dois minutos o mod, só isso Ah, droga Tem muito cara aqui os Shedder porque não sabe jogar Hello? Ah Toma Achei ele irritante Aff Ah mano É Fiquei em quinto de bar Legal Vamos de novo Acontei esse modo mas que legal meu Poxa um modo que é um combate misturado com Caixa estrelas Ficou divertido Uma coisa que eu não gostei foi que Há pouco tempo Pouco tempo Eu acho que deveria ter caixinha para pegar também Nossa Um só Seria legal a gente poder pegar a caixa Caramba Nem sabia que tinha um cara aqui mano Nossa 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 Cadê os caras, né? Caramba, mano, eu tô horrível, hein Tudo que é esse Shelly, mano, é aquilo Shelly O que é isso? Ah, mano, só tem Shelly nesse mapa também, meu Os caras usam Shelly porque não sabem jogar, mano Você usa Shelly pra ganhar mais fatos, você tem que aprender a jogar, cara Tô dando rei, tô, mas, mano, fala sério, meu Os caras acham que... Nossa, usar Shelly assim fica fácil, né? Nossa Só dois troféus? Que mentira Quer ver, vamos ficar Shelly também, então, né? Os caras tá brincando com a Shelly, ela gosta de ficar brincando com a Shelly, né? Ah, f... Ah, f... Toma Toma, toma, toma Fazer time pra quê, mano? Porque, realmente, com... Porque é a caça-estrela, né, mano? Então, com... Não dá pra fazer time no caça-estrelas, mano Se eu vou ganhar as estrelas, você vai perder as estrelas Quer vir, então vem Quer vir, então vem Quer vir, então vem Vem Nossa, lá não, mano Arrubar aqui o da casa da tua mãe Nossa O ladrão acho que é horrível, mano Vamos aqui Vamos aqui hoje aqui o o o o mano final Eu acho que ele funciona com o sistema muito violento, se eu não sei ir, eu vou com o Barry. Você mexe, caramba. Falou. Que caramba. Já na moitilha, ele me viu, né? Que DM, viu? DM! Milhares de possibilidades. Nossa, amor, ele fica muito triste. Nossa. Uh! Oh, caramba. Não! Só espera minha auto carregar, né? Então, eu vou de buscar. Uh! Tá muito bom de Daryl, mano. Vai brincando. Tá melhor. Okay. Tchau. 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 Hum hum hum. Falou um duplo, mãe. Peraí. Eu não vi se tem dupla. Tem dupla? Não, não tem dupla. Seria legal. Acho que vai ter um duplo aí no futuro, acho que deve ter um duplo sim, que ele é legal. Ah, vai, pega aí. Deixo de baixo. Olha, olha que filha da mãe, mano. Ih, caramba. Não, 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 vou morrer. Matei. Espera a vida. Valeu. Ah, que mentira. Eu vou só mais um hitzinho. Só mais um hitzinho. Toma, toma, toma. Ah, isso aqui é mentira. Entra o fã, pelo menos. Vamos ver qual brawler eu uso. Vamos para o tiki, né, mano? Bora para o tiki. Vamos jogar com o tiki. Bora. Sim, não, mas eu estou achando que o cara não vai gostar muito, não. Deixa eu jogar com o tiki, né. Mas eu não sou o tiki que está jogando contigo. Eu ouvi barulho de esposa. Olha, olha. Olha. Eu acho que dá querer roubar da gente. Eita, caramba. Ajuda aqui. Poxa, cara. Está achando o quê? Que eu consegui quebrar aquilo ali tudo sozinho? Não. Quase. Cuidado. O que é isso? De onde vem aquela bomba, mano? Ah. Está bom, né? Eu não estou só bombando, mas vamos pegar o... O primo. Jogar qual é o primo no sertão certeiro. Que nome, hein? Nós vamos testar um pouco o Brawler novo, né, mano? Não, 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 não. A caverna dos testes lá. A chama a caverna dos testes. Eu vou pegar essa caixinha aqui embaixo. Eu vou pegar essa caixinha aqui embaixo. Tinha um cara aqui, mano. Vai. Toma Nossa Fui espancado Pera aí galera, já volto Ok galera, voltei aqui Vou jogar com o cara De novo, ele é bom Que ele é bom O que eu tô falando Nossa mano, quantas caixas tem aqui meu Tudo de graça Bom, estava tudo de graça Até essa cheia apareci Nossa Tô rico de poder Caramba Nossa, pra onde é quem que eu não consigo Dar um salto lá Matar ele Ih, o bicho vai vir mesmo Ele tá ali ó Não, não tá Caramba Opa Caramba 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 Olha ele Vai Vai Então Dá um tiro Ok galera Mas o vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa um gostei Se inscreve no canal Ative o sininho de novo Para saber mais vídeos Falou Galera 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 Eu esqueci aqui De testar aí com vocês O send Mano Pra quem não sabe O send é menino Tá O send é bem forte É bem grande Mano Deixa eu ver A defesa dele Deixa eu levar Ó Ó Ó Ó Mano A defesa dele é boa Que bom Que bom Ele tira Nome centros de vida O dia é muito forte Ih, caramba O que é errado Olha só É legal Que onde tá a areia Ali, ó Fica Fica saindo Umas Particulazinhas Umas partículas Parecendo estrelas Eu gostei Do send É Do send Ele é bom Ele é forte Ele é bom De se jogar Também Tem o mesmo poder Que o Leon Mano Qualt dele Por um tempo Então É um tempo maior Eu acho, né Mas Um tempo maior Ou não Mano É Bem maior É É É É um lugar Ilimitado Mano É Tchau 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 Tchau